Desde o início de dezembro, o Papai Noel está com a chave da casa da cidade aqui de Tubarão. Depois de um mês bastante movimentado, com muitas atrações, foi a hora de devolver o comando para a Prefeitura Municipal. Com uma passeata cheia de música e luz, o bom velhinho desfilou pela última vez nesse ano pelas ruas. Ao lado do prefeito e do presidente da CDL, ele assinou e fez a alegria dos moradores da região. E claro que o Papai Noel não poderia esquecer de deixar a sua mensagem de Natal aos tubaronenses. Para mim foi uma honra muito grande estar em posse da chave. A todos vocês e principalmente a vocês, crianças, o meu amor, o meu carinho, o meu respeito. Um Feliz Natal!